Finalmente saiu a notícia que muitos clientes do Mercado Pago esperavam o tão famoso aumento de limite no cartão de crédito e também a liberação da função crédito para vários clientes. Lembrando galera que esse limite liberado pelo Mercado Pago não é em massa, tá galera? Então se você tem conta no Mercado Pago e cartão de crédito, confira o seu aplicativo após esse vídeo para ver se você também for notificado com aumento de limite, ok? Na sequência eu vou compartilhar com vocês alguns prints aí de inscritos aqui do canal que tiveram aumento de limite no cartão de crédito do Mercado Pago, tá? E me conta aqui abaixo, você recebeu aumento de limite no cartão de crédito Mercado Pago ou você também recebeu a função crédito pela primeira vez? Comentem aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E antes de começarmos, vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas mais cartões de crédito com anuidade zero. E ainda se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá você tira suas dúvidas e interage com os demais participantes do nosso canal de forma totalmente gratuita, ok? E agora sem enrolação, já deixa aí seu like e vem comigo conferir esse aumento de limite no Mercado Pago. Bom galera, como eu falei para vocês, não é aumento de limite em massa, tá? No entanto, vários clientes nessa segunda quinzena de fevereiro tiveram aumento de limite no cartão de crédito e outros tiveram a função crédito finalmente liberada, ok? Tá na tela para você o primeiro print pessoal, que eu falo o seguinte, seu novo limite será R$2.400,00. Com o novo limite, você tem mais liberdade para comprar e ainda acumular mais pontos no Mercado Pontos. E em até 5 dias, seu novo limite estará disponível. E o próximo print aí galera, é do nosso amigo Rony, que faz parte do nosso grupo aí de WhatsApp do canal Cerveira CX. Salve Rony, tamo junto meu amigo. E aqui galera, tem o seguinte, vamos aumentar o seu limite de crédito. Seu novo limite estará disponível em até 4 dias úteis. O valor do seu limite será R$2.300,00, tá galera? Lembrando que o limite anterior dele, vocês podem ver aí, ó, era R$1.170,00, tá? E após esse aumento, foi para R$2.300,00. Parabéns meu amigo, viu? Tamo junto. E mais um print. Vamos aumentar o seu limite de crédito. Seu novo limite estará disponível em 4 dias úteis. O valor do seu novo limite será R$3.500,00, né? Tá aí galera, para vocês, alguns prints de inscritos aqui do canal, que tiveram aumento de limite no cartão de crédito no mercado pago. E outro também, né, que teve a função crédito liberada pela primeira vez, tá? Então se você tinha jogado sua conta de canto, galera, seu cartão na gaveta, já deu um observado no aplicativo. E confira se você também for notificado com aumento de limite, ou até mesmo com a função crédito liberada no seu cartão, tá? E não deixe de voltar aqui e informar qual foi seu limite de crédito liberado no cartão mercado pago. Lembrando que o seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Lá você tira suas dúvidas a respeito de contas digitais, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá? E ainda você interage com os participantes aí, né, descontraindo de forma totalmente gratuita, ok galera? O link vai estar na descrição. Então, esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí